Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para fazer a análise da XP. A análise da XP entra aqui por causa da questão comodal, né? Operação, instituição financeira, inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo para a estrutura clássica de instituição financeira, está com contas, cartões, seguros. Isso tudo foi analisado bem a fundo no terceiro trimestre. Como explicado, no terceiro trimestre de 2022, a operação começa a ser avaliada pela compra da modal, que se deu através de troca de ações. Então é bem possível que esse negócio vá à frente, a gente acabe tendo ações da XP no portfólio, substituindo as ações que hoje em dia são da modal, que acabou rendendo uma análise mais profunda no terceiro trimestre de 2022, como com avaliação, tanto dessa questão toda da troca de ações mais aprofundada, quanto a racionalidade da precificação. Então tem muita importância ver a análise do terceiro trimestre, que está aqui embaixo, para a compreensão do trimestre atual, que é justamente o que a gente vai falar, e vai ser mais sucinto, dado não ter a necessidade toda de aprofundar o negócio como um todo. No terceiro trimestre, a gente já havia comentado a precificação descontada do ativo, daquela análise para hoje, a gente vê uma continuidade na tela do derretimento, com mais 29% de queda, que eu vejo como descabido, ergo por conseguinte, vejo a continuidade da validade da composição da posição, no meu caso, feito através de modal, mas de qualquer forma, não vejo como problema, se houver a intenção de comprar direto a XP, estou alocando pela modal, porque a lógica é justamente a modal, se não houver a troca de ações ali, eu vejo como mais agressivamente positivo no médio e longo prazo. Passando ao acompanhamento da tese, eu vejo a continuidade, um aumento de maior risco percebido, acaba afetando negativamente operações em renda variável, que acaba justamente reduzindo a demanda pelo serviço core, pelo serviço centro da XP, que é justamente o como começou, aquela operação de negociação, trading e por aí vai. Aliado ao momento Netflix que parece ter passado, a gente teve a XP com o momento Netflix no sentido de um crescimento agressivo, forte contratação, acordo com tudo quanto é agência de... agente autônomo de investimento, trocando justamente sustentabilidade por market share, por share, por pedaço de mercado. Até agora com depuração prevista, com uma redução ali, com uma racionalização dessa força de trabalho, acordos e por aí vai. Tanto o corte na força de trabalho, como o início que a gente viu do Benchimol, o início da cobrança de melhores resultados das casas de agente autônomo e assessores de investimento e por aí vai. No que tange justamente os parceiros em assessoria financeira, que deve gerar depuração também. Deve eventualmente deixar de sessão a cobrança e eventualmente imagino eu que deva resultar em finalização de alguns contratos que não estão rendendo. Porque é muito fácil ser agente autônomo, assessor de investimento, quando tudo dá indo para cima. Certa hora que o negócio começa a ficar tenso, é que você vê quem é quem ali. O foco, então, em melhoria do SG&A, do gastos com vendas gerais administrativas, acaba sendo algo que eu vejo bem positivo. A gente deve ver o resultado disso expresso à medida que o tempo vai passando. No trimestre, a gente teve ainda mais um pouco de pressão por questões sazonais, como, por exemplo, a Copa do Mundo, que reduz ali business meetings, encontros de negócio e por aí vai. Negociações acabam estagnando em algumas áreas naquele momento. Olhando o trimestre, com as poucas informações que foram disponibilizadas, dado que houve todo um trabalho da gestão ali para deixar a narrativa bem amarrada na apresentação, falando especificamente do que eles queriam, que eu vejo como desnecessário pela gestão, mas ok, é uma questão de decisão deles. A gente vê os ativos totais com aumento de 16% year on year, quando eu falo trimestral, versus o mesmo período do ano passado, a mesma evolução do anual, a captação com forte queda, cai 36% no ano contra ano do trimestre, 33% no anual, o que novamente é fruto do risco percebido. Os clientes ativos com crescimento casado, trimestre anual de 14% em ambos. O resultado, vem pressionado no trimestre, resiliente no ano, a gente vê receita líquida com uma queda de 3% no trimestre, versus o mesmo trimestre do ano passado, crescimento de 20% quando eu vejo anual, lucro líquido com uma queda de 21% no trimestre, versus o mesmo período do ano passado, estável no anual. Então, claramente mostrando resiliência. O review por área, revisitando por área de negócio, mostra o ano casado com o que foi dito no terceiro trimestre, basicamente ele fuga da renda variável, dado o aumento da percepção de risco, a corrida para a renda fixa, como um porto seguro, com a expansão agressiva em bancarização tradicional, que é o que eles têm feito como trabalho, para justamente expandir a participação que eles têm no mercado, fora da área de corretor, onde eles já são muito bem reconhecidos. Finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre que está aqui embaixo, para ter uma base que complemente o que foi dito aqui. Isso aqui, a ideia das análises aqui é cada uma complementar a outra e ter uma continuidade nisso. Essa daqui é bem importante ver a anterior. Veja o ativo como descontado, apesar do preço inflacionado no IPO. Quando eles abriram o capital, o preço para mim estava bem inflacionado. Conduzido ali em momento, o IPO conduzido em momento de exuberância de liquidez nos Estados Unidos. Então, isso aí colaborou bastante para aquele oba-oba todo. Eu gosto do foco nos cortes em SG&A, em vendas, em despesas de vendas gerais administrativas. E acho positivo a gestão ter clareza da saída desse momento de Netflix, onde agora o crescimento foi valorizado no momento que era positivo, que era importante. E agora é justamente aquele momento de você reorganizar a casa e buscar sustentabilidade, onde eu tenho custo versus a minha posição de mercado, que é naturalmente maior, dado o crescimento que foi feito durante aquele período. O restante da operação vai se revigorar com a redução do risco percebido, que eu vejo como natural em algum tempo, não acho que é algo que não venha a acontecer. E que não tira o mérito pela resiliência presente no resultado até o momento. O resultado que tem sido entregue não tem sido um resultado negativo, propriamente dizendo. Então não vejo qualquer impeditivo em aumentar a posição na modalmais, no meu caso aqui, que Ceteris, Paribus, tudo mais constante, deve virar XPBR31, e que tem a mesma dinâmica operacional no que tange a questão do risco percebido. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises durante o dia. A gente deve ter várias, tá galera? Um beijão!